Lambadão Vlogs Valorizando a nossa vida Ação praia pra pessoas aí E se bora? Tchau! Hoje a noite é nossa Só vai dar eu e você A baila gostoso A dança do bambolê Hoje a noite é nossa Só vai dar eu e você A baila gostoso A dança do bambolê Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar Só vai dar eu e você O bambô, bambô, bambolê O bambô, bambô, bambolê O bambô, bambô, bambolê Só vai dar eu e você O bambô, bambô, bambolê O bambol, 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 só vai dar eu e você Vai, sim, ó Hoje a noite é nossa, só vai dar eu e você A bailar gostoso, a dança do bambolê Hoje a noite é nossa, só vai dar eu e você A bailar gostoso, a dança do bambolê Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar eu e você Só vai dar eu e você William Campos Negócios Imobiliários Patrocinador oficiação da Lomba do Vlogs